Professoras Voluntário Ramoto Nain Sanolore Sintolo, Nebe Hanorim, durante Tinaguito e Ensinho Básico Filial 09, Rainaudere, Posto Administrativo, Watulare, Município, Viqueque, Sem Salário. Preocupação Nehatuhusi, Professora Voluntária, Ingracia Pascoal, Baestel Ihaniak Narfating, EBF 09, Rainaudere, Watulare, Viqueque, Sábado Semana Couto. Minus, Minus, Nebe Hanorim, Voluntária, Amharo, Completa, Depues, Amajura, Ahori Hanorim, Labarixira, Depues, Maifali, Conobá, Ahori Hanorim, Minus, Nebe Hanorim, verlaha pro Siamin Chang'ehtino, Asshirme Hanorim, Ingr suspendu e получ Micha'ehtino, transmitteriore em Eu sou voluntário, porque eu sou voluntário de três dias. Mas aqui eu sou uma pessoa que me acolheu, eu sou uma pessoa que me torna a testar. Eu sou uma pessoa que está fazendo aqui na escola. Nós somos de um país para a nossa vida, e nós temos dificuldades quando a escola voluntária, nós somos de escola Haino-Bere. Nós somos de uma escola Haino-Bere, nós somos de uma escola nacional, nós somos de uma escola nacional, e nós somos de um país nacional, para a educação, para a nossa vida, nós somos voluntários, e nós somos de uma categoria de educação. Nós somos de um país nacional, e nós somos de um país nacional, e nós somos de um país nacional, nós somos de um país nacional, e nós somos de um país nacional, e nós somos de um país nacional, Obrigado por assistir. José Guatulare, Municipio Viqueque, Maria Tavares, Estelho News.